Voltamos com o Jornal da Rede Alespe nesta terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Seguimos aqui com mais informação sobre o Legislativo Paulista e também conversando com os especialistas. E temos uma entrevista já nesse início de segundo bloco. A gente conversa com o economista Igor Macedo de Lucena e a gente fala sobre os impactos na economia brasileira com o fim do auxílio emergencial. Bom dia, Igor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre essas mudanças que vão ocorrer no final de dezembro e início do ano que vem. Pois é, Igor. Muitas pessoas foram beneficiadas com o auxílio emergencial. E eu gostaria que você começasse falando para a gente os principais impactos na economia nesses últimos meses com o auxílio emergencial. Olha, é importante a gente iniciar dizendo que quando a economia brasileira sofreu os primeiros impactos do coronavírus, a gente está falando aí final de fevereiro e início de março, existia uma tendência de queda do PIB da economia nacional por causa das medidas de distanciamento sociais, lockdowns, por volta de 9% do PIB. Então, a gente teria um decréscimo aí que, segundo órgãos como o FMI e o Banco Mundial, a gente estaria perdendo quase 10% da economia nacional em um ano. O que a gente vê hoje é que essas previsões não foram atingidas. A gente provavelmente vai encerrar o ano com um PIB negativo de aproximadamente 5%, ou seja, quase metade do previsto. E o que a gente analisa é que grande parte dessa suavização da queda na economia nacional se deu pelas medidas emergenciais. Então, a gente está falando do auxílio emergencial de inicialmente R$ 600, e logo depois a sua continuação com R$ 300 até agora final de dezembro. E também outras medidas, como o Programa de Proteção ao Emprego, que serviu para a manutenção de empregos, onde hoje a gente está na casa dos 14% do nível de desempregados, mas se a gente não tivesse esse programa, a gente estaria olhando para algo próximo dos 25%, ou seja, um quarto da população economicamente ativa, o que seria desesperador para a economia nacional. E também tivemos outras utilidades, como o diferimento de impostos, também foi muito positivo para a economia nacional, as empresas conseguiram ter um fôlego. E todos esses conjuntos de medidas econômicas que custaram caro, a gente viu esse custo por volta de R$ 850 bilhões esse ano, um déficit muito grande das contas públicas nacionais, fizeram com que a economia ainda conseguisse ter um resultado mais suave do que a gente esperava. E eu acho que, apesar dos gastos com déficit, da substituição e apoio aos estados com recuperação de impostos, como o ICMS e o ISS, se essas atividades, se esses projetos não tivessem sido executados, o custo econômico para o Brasil, para as famílias e para as empresas seria muito maior. Agora, Igor, nós estamos em um momento também de reaquecimento econômico em muitos setores. O auxílio emergencial para o comércio local e para a economia local é muito importante. Eu queria que você falasse, então, quero que você fale, sobre essa questão de ajuda para a movimentação do comércio, como isso aconteceu até então e o que pode vir a acontecer com essa suspensão do auxílio emergencial. Olha, é fundamental a gente entender que, principalmente, o comércio popular conseguiu se manter vivo, eu não diria nem com lucro, acho que a palavra é vivo, com o auxílio emergencial. A impossibilidade das pessoas realmente se trabalharem, o governo federal, ao injetar diretamente esses recursos na conta das pessoas, deu para elas uma capacidade de sobrevivência. Então, isso teve efeitos muito diversos. Na região sul e sudeste, a gente teve uma sobrevivência de empresas e, basicamente, um boom em alguns setores. Então, quando a gente está falando de construção civil, imóveis, setores mais intensivos dentro da indústria, a gente está vendo um aquecimento muito grande ao fato de que várias matérias-primas não estarem suprindo a necessidade das indústrias. Então, já há até um efeito disso nos preços. Por outro lado, parte do comércio e serviços ainda patinam pouco, serviços mais. As pessoas ainda não voltaram a adquirir todos os tipos de serviços. Então, a gente está vendo a economia um pouco desbalanceada. Mas, apesar desse desbalanceamento, é essencial, está sendo essencial essas medidas de auxílios emergenciais, porque, quando a gente olha na realidade, as empresas não estão conseguindo ainda retomar o índice de emprego e de contratação que tinha antes da pandemia. Apesar da gente estar tendo recordes de novos empregos com carteira assinada sendo gerada, a gente teve uma perda muito grande. Isso é um fato já correto. Quando a gente analisa o auxílio emergencial em regiões do Norte e Nordeste, principalmente do interior, onde você tinha uma média salarial de R$ 150 a R$ 200, por exemplo, do Bolsa Família, as pessoas começaram a ganhar R$ 600. A gente viu um boom em pequenas cidades do interior, porque a renda média basicamente quadruplicou, quintuplicou. E essas cidades estão vendo uma retomada muito grande econômica, o que é muito positivo. O que é o grande medo e a grande situação é como é que essa situação vai ficar se o auxílio emergencial e essas outras medidas de proteção ao emprego junto às empresas forem imediatamente retiradas. O que a gente prevê, dentro do ponto de vista econômico, é uma tragédia. A gente veria. A economia voltaria a parar. Os setores que estão ruins ainda de comércio e de serviços se estancariam, cairiam muito mais. E a indústria, que já melhorou bastante, voltaria a patamares durante o período de crise, patamares muito ruins. Então, a gente gosta de dizer que, apesar do auxílio emergencial ter sido feito dentro do orçamento paralelo até o final do ano, por causa da pandemia, a pandemia não acabou. A pandemia vai continuar pelo menos pelos próximos três meses. E como o orçamento da União ainda não foi votado, existe algum tipo de brecha fiscal que a gente pode analisar retirando benefícios de setores que recebem isenções tributárias, pelo menos para a gente continuar pelos próximos três meses o auxílio emergencial e a continuação dele. Eu não digo que não é uma opção, eu acho que é uma necessidade. Senão, nós vamos colocar basicamente na rua da amargura, por assim dizer, milhões e milhões de brasileiros e várias empresas que estão faturando e estão dependendo da economia basicamente por causa da existência do auxílio emergencial. Se eu dissesse para vocês a economia está já totalmente recuperando, hoje, isso é uma afirmação relativamente falsa, porque ela se recupera com a existência do auxílio emergencial, já que a pandemia continua. Então, o momento certo talvez seja retirar esse auxílio a partir do segundo trimestre do ano que vem, onde você já vai ter uma questão de vacinação sendo colocada e a economia retomando pelas suas próprias pernas, não por uma necessidade de existência do próprio auxílio. Igor, muito se tem falado, principalmente o governo federal, com relação ao déficit das contas públicas, se esse auxílio permanecer, se for prorrogado, qual que é a sua análise e a sua visão sobre esse aspecto? Sobre essa fala do governo federal? Olha, o auxílio emergencial, efetivamente, ele impacta as contas públicas, não é como a gente dizer que ele não impacta. Porém, a gente tem que fazer uma análise dupla aí. Primeiro, do ponto de vista internacional, várias nações, como os países da União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul, Índia e China, vão continuar com os auxílios fiscais e monetários, apesar do aumento da sua própria dívida pública. Isso significa que, do ponto de vista internacional, os patamares serão alterados, de uma certa maneira. E o caso do Brasil, apesar da gente estar se aproximando de 100% do PIB, eu não vejo isso como um problema em curto prazo em si só. Eu acho que é possível a gente expandir esses gastos fiscais no curto prazo para manter esse auxílio, se, como contrapartida, nós aprovarmos a reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo, a reforma emergencial, a reforma da máquina pública. Por quê? Porque se a gente faz essa expansão fiscal agora no curto prazo, por uma questão de sobrevivência da economia nacional e das famílias, você realmente repassa para o mercado uma situação de insolvência, não talvez não insolvência, mas descontrole fiscal. Mas se, ao mesmo tempo, você refaz e você avança com as reformas estruturais do Brasil de longo prazo, você sinaliza para os mercados que, no longo prazo, a razão de vida PIB vai crescer, porque esse auxílio efetivamente vai acabar, e as contas públicas vão estar em ordem. Então, se a gente fizer essas duas análises ao mesmo tempo, é possível a gente aumentar gastos no curto prazo e resolver o problema do auxílio, não prejudicando a economia real nos próximos meses, mas passar a confiança para os investidores que, dado que foram feitas as reformas e que elas serão aprovadas, no curto e longo prazo, a conta pública vai melhorar para o Brasil. Então, isso acalmaria os mercados, tornaria para o governo federal uma situação bem mais tranquila nos próximos anos. E como que a gente faz, então, essa análise quando se tem esse impacto negativo das contas públicas, das dívidas públicas, é preciso manter o programa para auxiliar essas pessoas que perderam renda? Como equalizar essa questão? Me parece ser difícil nesse momento. Eu acho que o ponto de vista aí é uma análise muito mais política e conjuntural do que basicamente financeira. Do ponto de vista de emissão de títulos e captação no mercado, o Brasil ainda tem espaço fiscal para isso. Ou seja, é possível fazer. O problema é o efeito imediato. A partir do momento que a gente coloca esses auxílios pelos próximos três meses, você vai ter uma pressão sobre a curva de juros futuro, porque vai ser visto o Brasil como criando descontrole fiscal. Então, a partir do momento que é anunciado isso, tem que ser anunciado basicamente no mesmo dia toda uma articulação política a nível federal para que as reformas de longo prazo sejam votadas e aprovadas. Se isso ocorrer, a gente consegue tomar esses recursos do ponto de vista fiscal com investidores pagando juros baixos, tendo em vista a visão de longo prazo, do que seria o Brasil reacomodar suas contas públicas num cenário que pode voltar ao superávit fiscal daqui dois, três, quatro anos. Então, eu gosto de dizer que do ponto de vista conjuntural, tudo que a gente teria que adiar para os próximos cinco, seis anos de reformas que o Brasil tem que fazer, ele tem que fazer agora. A capacidade dele fazer agora vai determinar também a capacidade de manter os auxílios emergenciais pelos próximos três meses. Essa é a verdade. Igor, a gente ouve ultimamente também se falar em orçamento de guerra que está em vigor. Para quem está em casa agora, vendo e ouvindo a gente, você pode efetivamente contextualizar para eles esse momento e quais os impactos, então, econômicos agora? Bom, o orçamento de guerra foi uma utilidade, uma espécie de orçamento paralelo criado pelo governo federal para que todos os programas emergenciais econômicos e também para compra de vacinas, respiradores, tudo relacionado ao coronavírus, fossem alocados nesses recursos. Ele forma um sistema muito mais rápido e prático de compra de gastos públicos e de realocação de recursos para estados e municípios. Por outro lado, ele só pode existir, por enquanto, já que é uma lei federal, até o final deste ano. Significa que ele também não pressupõe o teto de gastos, ou seja, ele tem despesas correntes que até então podem ser alocadas e basicamente é composto por recursos de tipos da dívida, ou seja, nós aumentamos as nossas dívidas públicas para criar o orçamento de guerra e fazer toda a defesa da economia nacional contra o coronavírus. Isso é o orçamento de todas as nações, seja pelo orçamento original ou por orçamentos paralelos. O problema é que esse orçamento vai acabar no dia 31, e esse é o grande problema, ele acaba no dia 31 de dezembro desse ano, mas a pandemia continua nos próximos anos. A ideia de que uma vacina estaria disponível ainda esse ano e que os efeitos econômicos da pandemia não iriam existir, infelizmente não ocorreu. Então, eu não acho que a gente consegue realocar o orçamento paralelo para o próximo ano. Talvez eu acho que o mais correto seja alocar essas despesas extras dentro do orçamento geral da União. E eu acho que também é uma visão positiva, porque o orçamento de guerra, o orçamento paralelo, levaria aos investidores uma visão de que não haveria limites aos auxílios emergenciais para o próximo ano. Eu acho que isso tem que estar muito bem definido, que vai ser basicamente enquanto a gente não tiver uma programação de vacinação efetiva. Por isso que eu acredito que o orçamento de guerra, por mais positivo que ele tenha sido, ele não deve ser continuado para o ano de 2021. Igor, nós estamos falando justamente nessa questão de 2021, em que momento a economia vai retomar efetivamente? nós não podemos afirmar um dia, um momento, se no começo do ano, se no meio do ano. Mas, para os economistas, qual a visão de 2021 com relação à economia brasileira e, talvez, quem está em casa queira saber, no bolso, no nosso bolso? Do ponto de vista macroeconômico, a gente vai ter, provavelmente, um crescimento no próximo ano entre 2,5% e 3,5%. Isso significa que a gente não vai conseguir compensar a queda de 5% ainda esse ano, apenas em 2022. Entretanto, será um ano de retomada. A partir do momento que as vacinas estarão sendo distribuídas, basicamente, você vai ter um relaxamento muito mais forte das medidas de proteção e as empresas e os investidores vão ver que, no longo prazo, vale a pena voltar a investir em fábricas, aumentar a produção de lojas, contratar novas pessoas, porque eles sabem que medidas de distanciamento não serão mais necessárias. Então, o que a gente pode ver para 2021 é um cenário de retomada, não há outra possibilidade, não só no Brasil, como em todo o planeta. E o Brasil termina se utilizando do cenário de retomada internacional para também aumentar suas exportações. Isso leva o Brasil como um puxador de vendas e exportações e isso impacta muito fortemente na economia nacional. A gente não consegue cravar uma data específica, mas eu acho que essa retomada a gente vai sentir com força a partir do segundo trimestre, segundo trimestre 2021. Então, a gente está falando aí quando começar o meio do ano, o início do meio do ano, eu acho que vai ser um ponto de inflexão muito grande para a economia nacional e a gente espera que não hajam outros contratempos. Eu acho que o maior desafio agora é ter essas vacinas no Brasil e os estados realizarem as logísticas para que basicamente a confiança dos investidores volte e a confiança dos investidores a gente vai ter dinheiro circulando na economia, mais pessoas sendo empregadas e aí a gente realmente tem uma retomada. Então, eu acho que a gente está falando no segundo trimestre, meio do ano, é quando a economia efetivamente vai estar voltando. Vai ser uma retomada, sim, mas a gente não vai conseguir repor tudo o que a gente perdeu nesse ano. Isso aí só em 2022. Você está projetando, então, segundo semestre de 2021, 2022, há alguma possibilidade, então, nos próximos dois, três anos da economia voltar ao que era antes da pandemia, que havia um certo crescimento? Ou assim, melhor a gente esquecer o que aconteceu antes da pandemia e pensando dia após dia? Não, eu acho que do ponto de vista estratégico e estatístico, a gente tem que manter essa análise, de dados. Eu acho que em 2022, com certeza, a gente já tem recuperado o que a gente perdeu na pandemia e voltamos a crescer do ponto de vista real, mas isso só vai ter, como eu posso dizer, um crescimento robusto se ainda em 2020 nós, como sociedade, entendermos e pressionarmos o Congresso Nacional para termos as reformas tributárias, a reforma do Pacto Federativo, a reforma da máquina pública. Sem essas reformas, a gente vai ter um ainda crescimento espífios, então é necessário que essas reformas sejam colocadas agora, sejam passadas para que esse movimento de retomada seja grande e a gente possa colocar um ponto final nessa crise econômica da pandemia de 2020. Igor, outras questões também aqui que aparecem quando a gente fala em economia, principalmente aqui no estado de São Paulo, se tem a questão do agronegócio, é um estado muito vasto e com a economia e com o agro crescendo muito e nós ouvimos no começo da pandemia, no meio da pandemia, o setor do agronegócio dizendo que vai impulsionar e tem impulsionado a economia no estado de São Paulo, queria que você analisasse essa questão aqui em São Paulo do agronegócio, quanto realmente ele é esse ponto central de crescimento da economia por aqui. É fundamental, acho que o agronegócio em todo o Brasil, em especial no estado de São Paulo, foi quem segurou a economia nacional. Primeiro, porque é uma atividade essencial, a gente não poderia parar de fazer a produção agrícola para a subsistência de todos os brasileiros e segundo, porque com a crise de uma maneira geral, os investidores internacionais correm para o dólar e o dólar sobe e com a subida do dólar fica muito competitivo o produto brasileiro e com isso a gente viu um grande fluxo de exportações de commodities agrícolas para outras nações, o que fez com que muitos recursos entrassem no Brasil e os empresários, os agricultores e a indústria agrícola pôde expandir sua produção, pôde, como é que eu posso dizer, realocar recursos em outras partes da economia. Então, se a gente pode dizer o seguinte, quem foi que segurou as pontas enquanto toda a economia estava parada foi o setor agrícola, lembrando que o Brasil é uma espécie de celeiro do mundo, nós temos a maior capacidade de produção agrícola por várias colheitas no mesmo ano e nós exportamos para grandes nações como Estados Unidos, União Europa e China em todos os setores, sejam frutas, flores, corte, gado, frango e essa capacidade é fundamental. Acho que o Brasil vai continuar sendo um campeão internacional do ponto de vista agrícola e, sem dúvida, isso segurou muito a queda na economia brasileira e, em especial, no Estado de São Paulo. Nós sempre perguntamos aos especialistas que vêm aqui ao Jornal da Rede Alespe falar sobre algum aspecto de como eles, enquanto pessoa, passaram, estão passando pela pandemia e o que, para eles, ficou de latente. Então, para você, Igor, qual a análise que você faz da pandemia para você como pessoa, não como economista? Olha, como pessoa, é uma situação muito complicada, a gente se preocupa muito com os nossos familiares, principalmente o pessoal mais idoso. Minha família toda pegou o coronavírus, em básica, mas a gente não teve nenhuma fatalidade. A única que teve foi o avô da minha esposa que realmente faleceu, não sei se decorrente do corona, não conseguiu ser diagnosticado, mas por outras questões. Mas perdemos pessoas, pessoas queridas que estavam com a gente e o que a gente acha que foi um momento de repensar do ponto de vista como pessoa como a gente trata o nosso dia a dia. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais na felicidade das pessoas, como é que a gente trata o outro ser humano que está do lado, que antes da pandemia todo mundo vivia um mundo muito corrido, onde não apreciava as pequenas coisas da vida, como estar com a sua família, brincar com o seu filho. Eu acho que a lição que fica para todo mundo é aproveitar um pouco mais a vida e os aspectos pessoais entre nós, porque quando acontece uma tragédia como essa que a gente não consegue basicamente explicar, e eu falo até isso do ponto de vista científico, que a gente não tem características do que está ocorrendo, a gente só vai saber isso com cientistas daqui dois, três anos, a gente coloca em perspectiva as necessidades humanas, eu acho que o que ficou é isso, como a gente coloca em perspectiva as necessidades de todos nós. Perfeito, esse o Igor Macedo de Lucena, economista, quero te agradecer então pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, com um tema tão importante que é a economia, muito obrigada. Muito obrigado a vocês, é um prazer falar para a Alesp e para todas as pessoas do estado de São Paulo, um abraço. Abraço, bom dia por aí. Alesp